Acompanhe os principais acontecimentos do sistema FIEG nos meses de abril e maio. Para reforçar a urgência de se promover no país mudanças que melhorem o ambiente de negócios e ajudem na recuperação da confiança do setor produtivo, a CNI apresentou a Agenda Legislativa da Indústria 2016. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, participou do evento, acompanhado de diretores da federação. Como resultado de visita da Comitiva Goiana à Alemanha, em outubro do ano passado, missão daquele país esteve em Goiânia e cumpriu a Agenda de Negócios na FIEG para vislumbrar o potencial de parcerias nos setores energético, de alimentação, químico e farmacêutico. A missão foi liderada pela advogada, consultora de negócios e articuladora de missões internacionais do Estado de Hassen, Gisela Puschmann. A programação incluiu visita ao Instituto Senai de Tecnologia e Automação, em Goiânia, e reunião com o Centro Internacional de Negócios da FIEG, Sindicel e empresários do segmento. O Fórum das Entidades Empresariais do Estado de Goiás e o Fórum Goiano da Habitação promoveram um jantar para os deputados federais do Estado, que foram favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Além dos deputados, estiveram presentes os principais líderes das entidades FIEG, Adial, FAEG, FACIEG, Fé Comércio, FCDL, Sinduscom, Ademe, Secov e Sebrae. Para agregar conhecimento, networking e negócios para as empresas da cidade, a Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia lançou a Expo Aparecida, que ocorre em junho deste ano. Trata-se da primeira feira de logística, comércio e indústria da cidade. O presidente da FIEG, Pedro Alves de Oliveira, participou da abertura do evento, que conta com o apoio da Prefeitura da cidade e da Federação, e reunirá cerca de 40 expositores. O Conselho Temático de Infraestrutura da FIEG, presidido pelo empresário Célio Eustáquio de Moura, promoveu reunião para discutir o projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados e prevê que, a partir de 2022, todos os consumidores possam escolher seu fornecedor de energia, ou seja, todos os consumidores serão potencialmente livres. O evento envolveu entidades ligadas ao setor e empresários goianos. O Conselho Temático de Relações do Trabalho se reuniu com a coordenadora do Programa Jovem Aprendiz, Senayel, Margarete Oliveira, e empresários para tratar da lei da aprendizagem. Foram discutidos dificuldades e realizados esclarecimentos sobre o tema. Com o objetivo de preparar profissionais e empresários para realizar importações, o Centro Internacional de Negócios da FIEG e o Conselho Temático de Comércio Exterior realizaram o curso Importação Passo a Passo, ministrado pelo especialista Daniel Polidoro Rosa. A assessoria sindical da FIEG realizou, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Associativo, reuniões mensais com os presidentes e coordenadores dos sindicatos industriais, além de reunião para planejamento estratégico do SICMA. E ainda ministrou os cursos, praticando a negociação coletiva e como reduzir sua tarifa de energia elétrica. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás realizou uma sessão solene para celebrar a passagem dos 80 anos da Associação Comercial e Industrial de Anápolis. A iniciativa foi do deputado Carlos Antônio. Na ocasião, várias lideranças do município foram agraciadas com a medalha de mérito Pedro Ludovico. Receberam a homenagem Wilson de Oliveira, ex-presidente da CIA, presidente da FIEG Regional Anápolis e do CIN de Alimentos, Anastácius Apóstolos Dágios, atual presidente da CIA e do SICMA, entre outras lideranças empresariais. O presidente da FIEG, Pedro Alves, prestigiou a solenidade. Sob a presidência do empresário Wilson de Oliveira, o CIN de Alimentos reuniu sua diretoria para discutir assuntos de interesse do setor. Na ocasião, foi apresentada a proposta do Sindicato Laboral para a Convenção Coletiva de Trabalho. Também foi informado que serão entregues os certificados às empresas participantes da segunda etapa do Programa de Qualificação de Empresas de Panificação, realizado pelo CIN de Alimentos, em parceria com o IEL, SENAI e SEBRAE, e supervisão do Ministério Público. O CIN de Fargo realizou reunião para o estudo da resolução da Anvisa, RDC, nº 73, que dispõe sobre mudanças pós-registro, cancelamento de registro de medicamentos, com princípios ativos, sintéticos e semisintéticos. A reunião contou com a participação de 30 representantes das indústrias farmacêuticas de Goiás. O presidente da FIEG Regional Anápolis, Wilson de Oliveira, participou da solenidade de posse do novo delegado-chefe da Polícia Federal em Anápolis, Antônio José dos Santos. Estiveram presentes o prefeito João Gomes e o superintendente da PF em Goiás, Humberto Ramos Rodrigues. O SICMA participou de reunião na Comissão de Política e Relações Trabalhistas da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O sindicato também esteve presente no Fórum de Ação Social e Cidadania, que discutiu detalhes sobre a realização do Dia Nacional da Construção Social, que ocorrerá em agosto, simultaneamente, em várias cidades brasileiras, com o apoio do SESI. O Sindicer realizou assembleias para debater as convenções coletivas e para a prestação de contas do exercício de 2015 e balanço financeiro. Vários outros assuntos também foram tratados, como a definição do calendário de revisão do planejamento estratégico e a cerimônia de posse da nova diretoria da Anicer. O presidente do SICMA, Anastácio Apóstolos Dágios, entregou ao presidente da Câmara de Vereadores de Anápolis, Isie José Borges, minuta das propostas do setor para a revisão do plano diretor do município, em parceria com a CIA e com a CDL do município. A reunião contou com a presença de técnicos do grupo gestor do plano diretor, ligado à prefeitura e lideranças de outros segmentos classistas. O CIN de Fargo realizou treinamento sobre insumos farmacêuticos ativos, segundo as normas da Organização Mundial de Saúde. O evento foi direcionado aos representantes das indústrias farmacêuticas e que atuam nos setores de assuntos regulatórios, controle e garantia de qualidade e desenvolvimento. O SESI realizou diversas atividades em comemoração ao Dia do Trabalho. No Clube Antônio Ferreira Pacheco foi realizado o Festival do Trabalhador da Indústria, com sorteio de uma moto zero quilômetro, duas TVs e um tablet. A programação incluiu apresentações culturais, show com a banda escala, atividades esportivas e recreativas, orientações e atendimentos de saúde. O SESI Ferreira Pacheco sediu a abertura da 21ª edição da Copa SESI. Os competidores irão disputar torneios durante todo o ano, nas modalidades de futsal, natação e vôleibol. A quadra poliesportiva da unidade passou por revitalização para receber as etapas da disputa. Os vencedores serão conhecidos na tradicional festa do atleta e o SESI promove em dezembro. Promovida há 15 anos pela Escola SESI Campinas, a campanha Doe Sangue, Doe Vida realizou mais uma edição, a quarta consecutiva com a parceria do Hemocentro de Goiás. Foram coletadas mais de 100 bolsas de sangue na unidade. Pessoas mobilizadas por alunos e professores da unidade também doaram no próprio Hemocentro. O gerente da unidade integrada SESI Senai Aparecida de Goiânia, Adair Prateado, conduziu a tocha olímpica em sua passagem por Goiás. Em Aparecida, a tocha percorreu cerca de 18 quilômetros e passou pela mão de 40 condutores. O presidente da Associação Brasileira de Logística, Ezequiel Borges, ministrou palestras sobre o tema O Profissional de Logística no Mercado de Trabalho. O evento mobilizou cerca de 150 pessoas, entre estudantes e profissionais da área. O Senai realizou a aula inaugural dos cursos de modelagem, corte e costura, em Palmital de Minas, Distrito de Cabeceira Grande, Minas Gerais. As capacitações são realizadas com recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Em parceria com o Centro de Reabilitação e Readaptação, CRER, e o Fim de Poder, a Faculdade Senai Fatesg realiza o curso de operador de computador para 12 pessoas com deficiência. Com duração de 160 horas, a programação será desenvolvida no Laboratório de Tecnologia Assistiva do CRER. A Escola Senai Vila Canaã realizou a aula inaugural do curso de auxiliar administrativo para a turma fechada da Telemão Engenharia, dentro do programa Jovem Aprendiz. A iniciativa visa capacitar profissionais com perfil adequado às necessidades da empresa. Dos 25 alunos, 14 são deficientes. A Escola Senai Vila Canaã realizou a entrega de certificados a 17 concluintes do curso técnico em alimentos, ministrado gratuitamente via Cisutec. O Laboratório Teuto Pfizer é o novo cliente do Senai El, do programa Jovem Aprendiz. A adesão da indústria, localizada em Anápolis, significa mais oportunidades abertas a jovens interessados em vagas de aprendizagem para qualificação em mecânico de manutenção industrial. Durante a aula inaugural, os participantes receberam informações sobre a legislação, direitos, deveres e orientações sobre a chegada ao mundo do trabalho. O IEL realizou reunião com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, em Anápolis, para esclarecer dúvidas da diretoria sobre o programa Jovem Aprendiz Senai-IEL. O IEL Goiás, em parceria com a Associação Comercial e Industrial, Senac e PG Projetos Gestores, promoveu em Catalão o primeiro simpósio de negócios. Um dos objetivos do evento foi debater sobre as questões que afetam o dia a dia e a produtividade das empresas no município. As unidades do Senai e do IEL em Catalão organizaram o café da manhã com empresas locais para apresentar o programa Jovem Aprendiz. Treze grandes empresas atuantes no município participaram do encontro. Nos meses de abril e maio, o ICQ Brasil certificou e recertificou as seguintes empresas. Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos da Grande Goiânia, ACVG Construções Eireli, Habitat Construtora e Incorporadora e Farmácia e Anomelo. Legenda Adriana Zanotto